O que é ele? Kikik, bol kikik 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 Kik Jai O Kik O Disren 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil Se vai ao seu dia e não vai? Mas vai sair de sair, aí vai sair de sair da rua E aí vai sair de sair de casa? Aí vai sair de casa Esse aqui é o meu nome, você já viu? Você já viu o meu nome? Você quer? Bom dia! Tomei a todos! Tomei a todos!